VULADA SICK Talvez alguém possa me ajudar! Ei! É meu! Meu! Onde está a mamãe? Vamos encontrar a mamãe! Sim! Mamãe! Mamãe! Onde está você? Oh! Mamãe, você está aqui! Oi, meninos! Vocês podem me ajudar? Ok! O que você está fazendo, mamãe? Eu estou construindo uma casa de três andares! O primeiro, o segundo e o terceiro! Uau! Vai ser uma casa gigante! É hora de construir! Sim! Dê-me blocos! Niki, precisamos de mais blocos! Ok! Oi, precisamos de mais blocos! Ok! Ah! O helicóptero está chegando! Niki, vamos! É pra você! Segure! Jupert! O piso térreo está pronto? Ainda não! Vai ser uma bela casa! O primeiro andar está pronto! Muito bem! Oh! Bom trabalho! Vamos, Niki! Ufa! É mais alto do que eu! Niki, você viu o Vlad? Ah! Ali está o Vlad! Eu pego você! Primeiro andar feito! Segundo andar feito! Terceiro não feito! Vamos, Niki! Vá trabalhar! Ok! Vamos lá! Vamos! Pare! O terceiro andar será o mais legal! Sim! Ufa! Terminado! Meninos! Nossa casa está pronta! Meninos! Eu estou chegando! Eu escolho o terceiro andar! Eu quero o segundo andar! Ok! Eu gosto do segundo andar! Oi, Niki! Oi, Vlad! Oi, meninos! Eu estou aqui! Oh! Meninos! Precisamos de imóveis! Vou chamar a mobília! E eu? Olá, eu já preciso de imóveis! Ok? Uhul! Uhul! Ok! Ai-ya! Flávia! Flávia! Obrigado! Vlad, é o seu quarto! Legal! Mar doce lar! Bem-vindo ao meu quarto! Eu tenho uma TV! Eu gosto do meu quarto! Meninos! Vlad, Nick! Bem-vindos ao meu quarto! Você gosta? Sim! Eu também! Bela Vista! Você gosta? Sim! Vamos, meninos! Aaaaaaah! Iuhuuu! Vamos! 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 Opa! Meninos! Hora do almoço! É a minha cozinha! Brinquem no seu quarto! Vamos lá! Oh, não! Vamos, Vlad! Eu é da diversão! Termina! Legal! Vamos! Brinquem no seu quarto! Grim! Ei, Vlad! É a minha vez! Legal! Uhul! Vão, vão! Oh, ideia! Incrível! Vamos lá! Uhul! Vamos! Vamos! Ei, Mickey! Oh, sim! Não quero trem na minha casa! O trem fica comigo! Oh, não! Hum! Oh! Hum! Sim! Vamos, Mickey! Oh, sim! Vamos! Vamos! Legal! Uhul! Vamos lá! Bibi! Vai, rápido! O quê? Não! Não! Chega de trem na minha casa! Mamãe, mas nós só queremos brincar! Sim! Tive uma ideia melhor! Vamos lá! Ok! Uhul! Legal! Gostaram desse trem? Sim! Ai, meus queridos! Vamos aprender os números! Uma vez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Número um! O quê? Doce tóxicos! Run! Há, 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 há! Número dois! Aia! Um, dois! Uau! Vamos! Uhul! Oh, sim! Número três! Balões! Um, dois, três! Vamos rebitar os balões! Sim! Número um! Número dois! Sim! Número três! Sim! Número quatro! O bebê Cris está comendo! Um, dois, três, quatro! Número um! Número um! Número um! Hum, banana! Número dois! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Uau! Cor de espuma! Um, dois, três, quatro, cinco! Uau! Uau! Vamos! Número seis! Donuts! Chocolate! Morango! Framboesa! Baunilha! Salpicos de chocolate! Salpicos de baunilha! Um, dois, três, quatro, cinco! Seis! Número sete! Smoothies! Eu gosto de smoothies! Vamos fazer smoothies! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito slimes! Vamos fazer isso! Uau! 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 Vamos abrir o próximo! Sim! Uau! Tá, 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 tá! Piu, piu, piu! Delícia! Uau! Uau! Você gosta de slime? Próximo! Número nove! O quê? Uau! Nove caixas! Vamos abrir! Uau! Uh! Ah! Uh! Ah! Oh! Oh, não! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Oh, meu Deus! Brinquedo de vó de Niki! Legal! Dez! Uau! Bolas! Sim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Feito! Agora podemos contar de um a dez! Opa, Pebo! Oh! Ei, Chris! São meus brinquedos! Brinquem com os seus brinquedos! Não! Ei, Chris! É o meu quarto! Cris, são meus brinquedos! Brinquem com os seus brinquedos! Mamãe, Christian precisa dos brinquedos dele! Por quê? Porque ele está brincando com os meus brinquedos! Ok, vamos às compras! Isso! Ok, vamos lá! Vamos! Chris, olhe! Uh, Chris, tears! Mamãe! Mamãe! Foi bom! É pra você! Yeeey! Yeeey! Legal! Yeeey! Vamos! Vroom, vroom, vroom! Oh, que ó, ó! Red! Vroom, vroom, vroom! 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 Yeeeey! Eu sou um rei! Uau! Eu sou um rei! Meu dó! Não! Ok! Uau! Oh! Não, 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 não! Uau! Assim! É! É! Uau! 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 Estou tão feliz que o Chris tem os seus próprios brinquedos! Isso! Ai, meu querido!